Vai se casar? Ou tem um aniversário especial para comemorar em 2018? A Chantilly Bolos e Bombons antecipa o seu Natal e lança um pacote imperdível para a sua festa. Mil doces variados, mil forminhas, 150 bem casados, 8 quilos de bolo para servir, mais a maquete de até 5 andares de 2020 por R$ 1.500. Sua mesa de doces completa com economia de mais de R$ 500. A vida é doce e doce é Chantilly.